Eu ia fazer um charminho perguntando de que mola são essas, ou melhor, de que carro são essas molas. Mas como já está escrito o título do vídeo na capa do vídeo, você já viu que é da verdurão. Então, Guilherme, olha isso. A verdurão estava com a mola dianteira quebrada. Olha só. Olha aqui. Dá de jeito, ó. Olha lá. Olha aí. Um par de molas dianteiros está aqui. Pronto. Tirou esse, colocou novo. E aí, esse aqui vai ser um vídeo de sabadão com os tapos da verdurão. Beleza? Quer saber como é que a verdurão está? Vem comigo após a vinheta. Senhoras e senhores, saudações. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop no Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de caminhonetes classe A. Sim! Você me derrubou. O seu canal preferido. O seu canal número um. Guerreiros, como vocês viram, vamos começar agora um vídeo de sabadão com SW4, verdurão e Eduardo Aranha. Olha aí. Os brinquedos que o Migui ganhou de aniversário. Fala nisso. Quando começar as perguntas, eu vou botar o discurso que o Migui fez lá na festa dele. Pode colocar o seu discurso? Vamos. Vamos. O seu discurso que você falou que estava bem alegrado. Olha só, eu também ganhei esse carro aqui de presente de aniversário. E aqui, olha, tem que tirar. Então, guerreiros, vamos lá. O motor está no lugar. Daqui a pouco eu baixo o motor e mostro para vocês. Certo? Amortecedores. Olha aí. Amortecedor caiaba. Mola nova. Pivô novo. Essa bandeira aqui será trocada, tá? No vídeo do motor dela, eu gravo, ó, tá? Essa bandeira vai ser trocada. Vai ser superior será trocada. Tá aqui só para a caminhonete. Como não chegou as bandeiras ainda, foram pedidas, estão vindo do Japão, inclusive. Assim que chegarem, eu vou mostrar para vocês. Aí, para a situação não ficar desmontada, a gente deixou aqui no lugar. Certo? Mas não está pronto ainda, viu? Viu, Juninho? Tá, Juninho? Aí, guerreiros, está aqui, ó. Carro de direção, não tem folga. Está top. Tem uma direção ainda será trocada. Bom, a lista de peça dela está aqui, ó. Olha o serviço da Verdurão, olha só. Olha o que é serviço aqui. Aí, o que foi fazendo, vai levando o ticado na frente ali, ó. Beleza? No painel 178.000 km, 1999. Do outro lado aqui também. Olha, esse outro lado aqui, guerreiros, olha que interessante. Olha a pinça de freio. Olha aí. Esse caninho aqui a gente pediu. Certo? Pediu esse caninho de freio. O outro lado lá até quebrou. Esse pivô, guerreiros, olha só. Esse pivô aqui, ele é... Não está com folga, mas ele é paralelo. Eu vou trocar ele. O pessoal da SW4 sabe que esse pivô inferior aqui tem incidência de quebra. Ele cai, esse pivô. Então, para não correr o risco, eu vou botar original. Gravação recebida, ligação interrompida. Muito bem, guerreiros. Como eu estava falando para vocês, acabei de falar com o cliente aqui. Aí não podemos deixar o cliente, né? Temos que atender o cliente. O que acontece? A gente está trocando os pivôs, trocando as peças. Já pedi esse pivô de baixo, certo? Já pedi o pivô inferior. Está trocando o superior. A bandeja também foi pedida. Assim que chegar, será trocada. A parte da suspensão aqui foi toda revitalizada do chassi. Olha aí. Está vendo? Olha que contraste legal aqui, com o motor pronto. Show de bola, hein? Cuidado com a luz aí. Aponta para lá, tá? Aí, guerreiros. Como eu estou mostrando o andamento da verdurão, faz o seguinte. Eu vou botar um trecho do câmbio dela, sujo, que está no grande vídeo dela. Vou botar agora para vocês terem uma noção do antes e depois. Assiste o vídeo do câmbio antes. Mais claro. O que eu quero mostrar é o câmbio. Olha o câmbio. Olha aí. Olha a sujeira que está esse câmbio. Está vendo? Olha a cor do câmbio. Vazamento. Agora vai para a mão do menino chinês. O mago da transmissão. Vai dar um talento nesse câmbio aqui, guerreiros. Vamos fazer a revitalização do câmbio. Então, vamos ver aqui o antes e depois. Registrar aqui para vocês aqui. O antes e o depois. No câmbio da SW4 Verdurão. Muito bem, guerreiros. Vocês viram como é que está o câmbio, né? Então, olha agora aqui. Olha que limpeza, guerreiros. Olha a sepsia. Como está hoje aqui, olha. Olha a penca de engrenagens aqui. Olha aí. A penca de engrenagens. Top, né, guerreiros? Top demais, né? Top demais, olha. E olha a mãozinha do apresentador aí. O carro de corrida dele, olha. E aqui a outra pista de freio, também pronta. Aqui a capa seca. Vocês viram como está essa capa seca aqui, né? Olha como é que está agora. Olha só a diferença. Opa, olha aí. Então, está aqui o câmbio da Verdurão. Registrar, espero que ela não faça boa. É, depois de amanhã vai ter a live. Não, amanhã. Não, mas esse vídeo vai sábado. A live já vai ter passado. Não, depois de amanhã, né? Não, então é amanhã que é a live. Mas quando esse vídeo for ao ar, a live já foi. Como assim a live já foi? Esse vídeo aqui é de sábado. Então, a live é amanhã. E a live é amanhã. Aqui está com o motorcedor montado. Olha só. Pivô novo. Aqui está com o pivô. Ainda está nela. Mas eu vou tirar ele por causa da incidência de quebra, certo? Estão vendo aqui, ó. Mangue de eixo. Amanhã vai ter mais que me pegar. Olha o motor. Motor pronto, guerreiros. No lugar. Protocolo ar, como já falou para vocês, guerreiros. Olha o coxinho. O coxinho do motor ali, ó. Já está os dois novos, original. Para não dar banho de vazamento. O câmbio foi removido, certo? O câmbio removido. Aqui a gente vai trocar todos os estirantes aqui. Vamos trocar todos os estirantes. Está chegando. Estes estirantes estão chegando. Vamos ver se até sábado já chegou esses estirantes. Olha aí. Vamos tirar o diferencial do traseiro fora para lavar também. Então, guerreiros. Olha o status da verdurão. Está sem... O motor foi para o lugar agora. Claro. O vídeo do motor... E aqui está a usina de força desta SW4. Olha que beleza, guerreiros. Estamos fazendo a instalação do motor. Olha lá. Show de bola? Mais detalhes do serviço do motor teremos no grande vídeo da verdurão. Este aqui é o vídeo de sabadão com o status de serviço. Como ela está, certo? Olha o detalhe aqui, olha. Correios originais, guerreiros. Deixa eu virar o pescoço para cabelo. E olha lá. Mitsuboshi. Toyota. 90-916-02385. Correios originais aqui, olha. Céssica Corredentada nova. Títulos de Corredentada novo. Bomba d'água nova. Bomba de óleo. Então está aqui o motor. Como eu sempre falo em serviço de motor. Este veículo aqui tem três. Três instalações. Não quatro. Mecânica, elétrica e hidráulica. Primeiro você faz a mecânica. Depois a elétrica e depois a hidráulica. Ele não tem eletrônica. Beleza? Então está na parte da mecânica agora aqui. Fazendo a instalação deste serviço. Olha aqui, guerreiros. Os amortecedores. Caiaba. E as peças vão chegando e a gente vai trocando. Então o verdurão vai fazer serviço. Vocês estão acompanhando aí. Já vou falar para o Eduardo assistir. Né? Agora. Nota 10. E aqui, guerreiros. Falando em modelo garboso. Olha o corolão do chonetão aí. 2002. Olha. Só. E aí eu estava gravando um vídeo de 200 mil dele. E a revisão caminhou naquela semana que eu estava viajando. E aí, o que acontece? Vai ficar uns serviços sem mostrar. Mas vocês confiem em mim, né? Mas de qualquer maneira, meu filho já pegou o carro. Eu ia vender ele. Mas meu filho falou. Não, é meu esse carro. Eu falei. Tá bom. Olha. Para-brisa novo. Estilo original. Está vendo? O degradê. Com aquela moldurinha preta em volta ali. Olha por dentro dele. Olha só por dentro. Abre aí, mig. Apresenta o carro aí. Olha aí, guerreiros. Quando eu for contar a história do Fusca. Eu vou contar a história dessa forração aqui, ó. Vou contar a história dessa forração aqui. Por que eu comprei esse carro? Certo? Olha só. Ó. 2001. 2001, 2002. É o último. O último desse modelo aqui. É o último. Certo? É que é o... Tá original, guerreiros. Original. 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 Dá uma olhada. 201 mil quilômetros. Estava com 200 mil aquele dia. Já andamos um pouco. Já andamos um pouco. Então, vocês estão vendo aqui? Quem está fazendo barulho? Portanto, guerreiros. Se alguém estava esperando comprar esse carro, não o venderei mais. Meu filho já pegou ele. Já falou. É meu, é meu, é meu. E eu falei. Tá bom. Colocamos quatro pneus novos nele. Tem o vídeo dele. Acho que vai aparecer só no vídeo dele. Quatro de um logo. Né? Olha o presentador mig aí. Então, guerreiros. Ó, tá vendo o carro tá original, né? Essa luz pegando aqui. Atrapalhando. Vou ficar de lá pra cá. Ver se melhora. Melhorou? Então, guerreiros, ó. Então, esse aí é o Corolla 2001, 2002 do Netão. Que o gurizão já perdou. Já falou, não é meu e pronto. Beleza? Aí o serviço dele já colocou os retentor. Daqui a pouco você me conta. Ó, vai ter o segredo do apresentador. Aí já colocou os retentor dos semieixos originais. Já colocou o óleo do câmbio. Tá lá no vídeo dele. Enfim, depois quando eu vou levantar ele. No vídeo eu vou ver se a Tia como é que tá o andamento do vídeo. Pra gente encerrar ele fazendo um review desse carro aí. Beleza? É segredo? Então, guerreiros, vamos ficar assim. Hoje é segunda-feira. Comecei a gravar o status da Verdurão hoje. Vira a mãozinha aqui. E aí vamos durante essa semana. Eu vou gravar o andamento do serviço até quarta ou quinta. Até o dia que eu gravar as perguntas. Será na quarta ou na quinta. E aí a gente encerra o status da Verdurão. Beleza? Até pro Eduardo ficar sabendo como anda o serviço dele. Show de bola? Então daqui a pouco mais informações da SW4 Verdurão. Tá vendo essa carreta com essa máquina em cima aí? Então, coisas que acontecem em Sinop. Ela não me arrancou. O fio. Eu acho que é de internet aqui. Sabe aquela coisa lá em cima? Então, olha aí. Acabou de arrancar. Acabou de arrancar aí, ó. Vou fazer o que agora. Vamos testar aqui, ó. Olha lá. Arrancou com gosto, hein. Arrancou com gosto. Olha aí. Fio de sabadão que ela... A carreira tá virando ali agora. Fio de sabadão. Tem que ser surtidão. Coisas que acontecem no Mato Grosso. Olha aí. Acabou de cair esse fio aí, ó. Aí, coitado do motorista. Você vai falar o quê? Brigar cara? Gente, incidente. Ou acidente. Ou essas coisas que acontecem. É perguntar. Tá todo mundo bem? Ninguém levou a choca, não aconteceu nada demais? Não. Glória a Deus. Troca o fio e vamos embora. Não adianta ficar brigando. Eu já trabalhei com caminhão. E era transformando a máquina. E eu já arranquei fio por aí. Eu dirigi, né? Eu dirigi no caminhão. Já arranquei fio. E eu sei a aflição que o cara fica ali. Então, nada como ter empatia, né? Esses momentos. E não fazer tempestade de copo d'água. E fazer tempestade de copo d'água é fácil. Difícil é manter a calma. Sempre. E chama o pessoal da internet aí. Manda arrumar isso aí. Pronto. Tá bom. Resolveu. Tudo que se resolve com dinheiro é barato. É verdade. Antes da gente prosseguir aqui. Com o vídeo. E aí, deixa eu registrar pra vocês aqui. Isso é interessante, ó. Vejam essas peças aqui, ó. Ó. Como saíram do veículo. Certo? Saíram assim, ó. Esse é o cardan traseiro. Dessa maneira aí, ó. Travessa do câmbio. E o cardan dianteiro. Então, eu quero que vocês se atentem aí. Como que essas peças estão. Certo? Como essas peças estão. E como elas retornarão. Após a revitalização, ó. E vai aparecendo o vídeo de sabadão. Do status da verdurão. Tudo pra combinar com o netão. Show de bola? Vamos lá, então. Garra na orelha do laicão. Guerreiros, e neste vídeo de status de sabadão com a verdurão, guerreiros. Olha isso aqui. Por isso que é importante o protocolo águia desmontar todas as peças, os componentes. Olha o óleo. Esse, tava desse tanto de óleo ali dentro? Não, né? Não, não. Não. Guerreiros, o óleo não era essa quantidade aqui. Mas olha isso aqui. Rapaz, ele tá grosso, hein, Fushneck? Não. Ele também tá grosso ali, Gui. Olha lá, olha como que é grosso esse óleo. Não sei se tem arutu óleo, hein. Mas eu tô, tem que tá um momento, hein. Além de preto, parece que é outra viscosidade. Tem que ir totalmente queimado. Por isso que eu falei pra vocês ontem, que o que a gente tem que fazer aqui, guerreiros? Tem que tirar fora, desmontar, lavar e olhar dentro. Então a gente vai fazer isso agora. Tirar fora o... A famosa o focinho de porco ali. Tirar a batatinha fora. Tirar a batata do diferencial. Pra gente fazer um protocolo águia aqui nessa carcaça traseira. Ô, Frederico, o que que você acha de tirar ela fora, cara? Gosto essa sujeira aí. Porque vai tirar todos os tirantes. Já podia ficar jogando no chão, lavar ela toda ali no lavador por dentro. E colocar ela no lugar, examinar essa batata aí. Vamos fazer isso, guerreiros. Porque esse óleo aqui, guerreiros, é o LSD, ó. Tá escrito aqui, ó. Only LSD Oil. Somente óleo LSD pra usar aqui dentro. E... Não vou... Um óleo desse não tem como definir nada. Óbvio, né? Não tem como definir nada. Mas... Pela viscosidade que ele tá ali, eu diria que não é LSD. Beleza? Então, guerreiros. Vamos, vamos arrancar fora essa batata aí. Vamos ver. Daqui a pouco eu vou fazer esse confere aí. Na traseira desse AB4 aí. Aí, a famosa batata do diferencial traseiro. Olha lá. Eles, então, onde vem essa negritude desse óleo, hein? Vou pegar uma vasilha ali agora. Vou deixar ele dentro do molho, dentro do molho diesel. Lavar bem ele. Deixa bem lavado. Pra gente montar de volta. Você gosta do cheiro desse óleo? Eu gosto, hein? É, eu gosto. Olha aí, guerreiros, por dentro da carcaça. Rapaz, o defletor parece que tá solto aqui, ó. Beleza aqui. Ah, tá aí esse pedaço. Olha os pózinhos de ferro que você viu aqui, ó. O Alex viu uns pózinhos de ferro, guerreiros. Eu falei, ó, é do peão. Olha aqui, ó. Ó. Soltou o defletor, guerreiros. Olha isso. Tem hora de colocar aqui, ó. Curva de vinho. Ó. Olha aí. Olha aí, guerreiros. Defletor quebrado, guerreiros. E pra ajudar os dois, ó. Olha lá. Rapaz, guerreiros. Olha aí. Que isso, hein, guerreiros? Tô vendo aqui dentro, tô abismado. Ó a sujeira que tá aqui. Ó. Alex, até uma parede grossa aqui, cara, ó. Vou passar, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha a minha unha. Tá com borra, como se fosse uma carbonização. Olha aí. Olha aí. Olha lá, guerreiros. Olha lá que tá saindo a minha mão, ó. Será que colocaram? Será que colocaram? Será que colocaram aqui, guerreiros? Olha aí, seu nome, irmão. Olha aí. Será que colocaram alguma coisa no diferencial? Pra tirar barulho? E o barulho é o defletor quebrado. Olha só. Vai ter que fazer uma descarbonização no diferencial traseiro. Como eu falo pra vocês, tem algumas coisas que acontecem na mecânica que a gente não consegue explicar. Como é que isso aqui veio parar aqui, hein? Então, guerreiros, esses caras aí, ó. Os gerar... Gerar... Que fica teimando em aumentar a quilometragem de óleo lubrificante. Claro que não dá pra gente saber nada que aconteceu aqui. Aqui pode ter sido colocado algum produto. Ou nunca trocou óleo e criou essa borra. Que vocês estão vendo aqui, ó. Em tempo real. Certo? Mas agora passará pelo protocolo água. Vamos tirar essa borra aí. Vamos providência de defletores aqui, guerreiros. Vamos ver que não vamos fazer. Eu nem... Vamos ter, ó. Quebrou, ó. Quebrou o defletor aqui. Quebrou aqui. Quebrou aqui. Olha aí. Olha só. Nossa. Impressionante, né, guerreiros? Impressionante, né, guerreiros? Vamos falar a verdade. Impressionante. Olha aí, minha mão. Cheio de borra dentro do diferencial traseiro da SW4 V durão. Por isso tem que desmontar mesmo. Abrir tudo, desmontar, lavar, olhar. Não adianta. Tem que fazer isso aí. Beleza? Vim de sabadão com a verdurão. Status do serviço da verdurão, hein? Show de borra. Vamos lá. Eu tô rindo pra não chorar, tá? Eu tô rindo de desespero. Eu tô rindo de nervoso. Sabe aquele meme rindo de nervoso? Então, é eu. Muito bem, senhoras e senhores. Olha aí a carcaça traseira. E olha o que eu tô descobrindo. Olha aí um pouco, gente. Deixa eu ver pra gente mostrar. Olha aqui. Desmontamos. E olha aqui, ó. Aqui é do... É a parte de baixo, né? Do tirante, né, aqui. Guerreiros, olha aqui o parvo do tirante. Ó. Deve ter andado folgado. Olha aí o tanto que esgarra a sua boca aqui. E aqui, ó. O Fasneg já tava fazendo ali. Vamos botar uma roela ali. Já vamos recuperar ele. Certo? Ó. Protocolo águia. Eita, nós. Ó aqui dentro, ó. É o que vocês queriam ver, né? Então, olha aí. Olha aqui, beleza. Lembra que eu passava a unha aqui assim, ó? Isso aí é uma borra. Então, olha lá agora. Limpinho, tá vendo? Olha aí. É isso, gente, ó. Nota 10, né? E agora, queridão, vamos ter que providenciar os dois defredores. Vamos aqui desse lado aqui, ó. Um aqui. E um aqui, ó. Vamos ter que achar um camionete pra gente tirar uma carcaça dessa pra gente tirar fora. Mas aí não dá um jeito. Beleza? Então aí, guerreiros, ó lá. Vamos fazer o... Ó lá. Olha lá que tem que bater a medida, né, cara? Tem que ver se é que é a medida aqui, ver se tá original pra não ficar... Senão não alcança. Já pegou? Ah, muito bem. Olha lá. Já pegou a medida, ó. Olha lá. Olha lá a medida aqui que fica. Ó lá a medida aqui, ó. E aí, guerreiros, beleza? Vamos recuperar aí o berço ali de suporte do tirante traseiro. Na SW4 Verdurão. Olha aí. A carcaça da traseira foi tirada. Vamos tirar esse trante fora pra lavar. Daquele tá lento, guerreiros. Daquele tá lento. E esse tirante de baixo, guerreiros, tá em falta. Esse aqui, ó. Só que esse aqui foi soldado. Deu um defeito nele. Alguma coisa aconteceu, ó. Daí não tem uma solda aí, ó. Que não é original. E as buchas estouradas. Vamos ter que dar um jeito nesse aí, beleza? Vamos dar um jeito, vamos dar um jeito. Show de bola, hein? Estátuos da Verdurão. Estátuos da Verdurão. Estátuos da Verdurão. Muito bem, senhoras e senhores. Vocês acompanharam aí um videoclipe com o Alex dando aquele talento na Verdurão aí. A asepsia do protocolo águia. Olha lá. Olha aí como é que fica. Show de bola, guerreiros? Hã? Nota 10. É isso aí. E aqui, guerreiros? Olha aí a carcaça traseira pronta. Agora tá pronta, ó. Higienizada. Passamos limpo contato. Revitalizada. Agora a gente precisa providenciar os defletores. Certo? Ó, esse aqui é o famoso respiro da Hilux, tá vendo? Esse aqui, ó. Eu tô querendo providenciar e colocar nas S10, ó. Lá na mangueira, na frente. Esse aqui, ó. É o da Hilux. Dentro da Hilux, coentra, né? Né, Cedric? Né, Dimas? O da Hilux é o da Hilux. E aqui, ó. Vocês se lembram aquela parte que tava com problema aqui de desgaste? Olha ela aí, ó. Se eu falasse que é original esse aqui, você acreditaria, né? Ó, é original esse aqui, ó. Não, ó. Que recuperou aqui, ó. O suporte, ó. Tá vendo, guerreiros? Vocês se lembram daquela borra que tava aí dentro, né? Então. Uma carcaça traseira da SW4 Verdurão está pronta. Olha lá. Que beleza. Agora. Vamos subir ela, montar toda a suspensão com as peças que já chegaram. Colocar um óleo novo, claro, obviamente. Pra fazer aquele serviço top gun. E claro, né, guerreiros? Vocês queriam saber, ou melhor, vocês queriam entender que peça era aquela. Que eu falei, ó, o defletor tá quebrado. E eu mostrei umas latas meio cilíndricas quebradas, né? Então, olha o defletor aqui. Este é o defletor. Este. Olha o quanto que ele perdeu de material, certo? Ele é desse jeito aqui, ó. Com essas duas abas aqui, com esse tubo, com esse cilindro, certo? Vai encaixado aqui na lateral. Olha ele encaixado ali, ó. E vocês viram que os dois os dois defletores estavam soltos, certo? Aí eu pergunto pra vocês. Ou melhor, vocês devem estar perguntando. Netão, como você conseguiu essas peças, Netão? Netão do céu, eu nunca ouvi falar disso, Netão. Oi, guerreiros. Segredo de profissão, né? Então a gente vai encaixar ele ali agora. lá dentro, certo? Olha só, como é que ele... Cadê o flash, Neto? Não tá aqui agora. Então, guerreiros, ó. Vai aqui dentro assim, ó. Certo? Não vou encaixar porque eu tô com a mão só, né? Mas... Vamos lá. Aqui, ó. Você coloca lá dentro. Dá uma forçadinha pra cá. Assim, ó. Olha lá. Aí você... Encaixa ele lá dentro, ó. Vai lá dentro assim, ó. Tá vendo? E vai lá, ó. Tá aqui. Flash, Neto. Vamos lá, guerreiros, ó. Vocês colocam a primeira parte da aba pra dentro. Depois torce assim e manda, beleza? Não começa pelo tubo não que fica ruim. Vou chamar o Flash, né? Aqui pra encaixar. Vocês vão ver encaixando aqui. Beleza, guerreiros? É, fala a verdade. Uma dessa aqui vale quantos likes? Uma dessa aqui, hein? Fala pra mim. Quantos likes que vale vocês descobrirem isso? Aí, guerreiros, o que eu falo é o seguinte. Vocês viram o quanto tava faltando pedaço? Todos esses pedaços faltantes aqui viraram pó dentro do óleo. viraram um pedaço aí dentro. Barulho, diferencial. Certo? Barulho, diferencial. Tudo. Às vezes, ah, meu, a gente já tá instalando. Era um defletor quebrado, ó. Ô, Billy, chega aí, Billy. Vou falar pro Alex colocar aqui, ó. Vocês colocam aqui, ó. Ó, vou colocar de novo, ó. Começa pela frente, vira assim, enfia lá dentro, ó. Cadê o Alex colocar? Ó, guerrilhos, ó. Pronto? Então, guerrilhos, olha aí. Encaixou embaixo, encaixou em cima, colocou. Aí, ó. Encaixa embaixo aqui, encaixa em cima, joga como é que fica. Desse lado aqui também. Encaixa embaixo, encaixa em cima. E outra, né, guerrilhos? No momento de instalar a ponta de eixo, tem que ter cuidado, tá? Porque ela tem que passar bem aqui, ó. Se ela bater no defletor e escapar ele, aí complica também. Show de bola, guerrilhos? É isso aí, ó. Protocolo Águia no Verdurão. Carcaça traseira tá de volta no lugar aí, ó. Guerrilhos, vocês acabaram de ver o defletor novo inteiro, né? Ó o velho aqui, ó. Olha só o que você deu aí de dentro. Olha isso aqui. Certo? O óleo preto que tava lá, essa sujeira, enfim. Ele tá aqui. O que nós tiramos lá de dentro. Agora, a gente desmontou o diferencial aqui pra gente examinar ele, né? Mostra lá, Alex. ó, tão vendo? O rolamento tá rodando o miolo, ó. Aí, ó. Saindo com a mão. Então, aquele ferro ali desgastou a caixa de transferência ali. A gente vai ter que fazer o que? Vai ter que recuperar ali o alojamento do rolamento. Ó lá. Dá pra ver a torneada lá, ó. E os pedaços do ferro entrou lá dentro do rolamento, né, Alex? Cadê o pedaço? Aquele aqui, ó. 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 Tá vendo? Aqui é uma lata. Ó. Ó os pedaços aí, ó. Ó o que tava dentro do diferencial. Olha aí. Então, guias, aqui quatro rolamentos diferenciais vão trocar. Vamos recuperar aqui a o pessoal rolamento e os retentores. Tudo por causa disso aqui, ó. Ou soltou, ou na hora de mexer na ponta de eixo empurraram ele e ele saiu do lugar e ele foi batendo diferencial, batendo até que quebrou tudo, enfim. Então, guias, olha aí. Que coisa, né? Muito bem, muito bem. Olha aí, o apresentador MIG. Olha que serviço espetacular, guias. Sem falsa modéstia. Olha que beleza. E agora, tanque lavado, higienizado, voltando pro lugar. Tinha a famosa burra lá na peneira e tá voltando pro lugar, ó. Tá um combustível novo, lavou. Sensacional, né? Isso? Então, guerrilhos, olha só, beleza, hein? Olha o freio dianteiro. Olha o freio dianteiro. pinça. Olha que sensacional, olha que lindo. Ficou. Nota 10, hein? Olha aí. Então é isso. Já nós encerramos esse vídeo, status do, do, da verdurão, senão, não vai ter vídeo pro, não vai ter tema pro grande vídeo dela, não é mesmo? Não, a gente vai fazer um vídeo de um, né? Muito bem, guerreiros, e vamos gravar a última tomada de vídeo do status da verdurão, do take, o último take, guerreiros, que afinal de contas é só o status do serviço, não é o serviço. Certo? Ainda vai ter o serviço final dela. Olha a suspensão traseira, como é que tá ficando. Fala, Eduardo. Espero que esteja atendendo a expectativa. Olha aí. Vamos ter que trocar os rolamentos diferencial que eu mostrei pra vocês. Vamos pedir os rolamentos diferencial. E aí isso vai pro grande vídeo dela, né? Na dianteira aqui tá faltando chegar as bandejas superiores. E na suspensão traseira os tirantes inferiores. E aqui a parte de pinças de freio. Show de bola, guerreiros? Colocamos essa capa aqui nova, ó. Colocou novinho, ó. Tá vendo? Tá faltando pedaço aqui, ó. Olha lá. Pediu, chegou. Olha aí. Tá montado. Esse lado aqui também. Show de bola, né? Olha o motor, como é que ficou legal. e assim nós encerramos. Não, encerramos não. Dessa maneira nós vamos começar agora o momento mais esperado da semana. Veículo descrito. Então, agora, pergunte ao mecânico Netão e ao mecânico MIG. Senhoras e senhores, vamos começar mais um sabadão. O mecânico Netão e o mecânico MIG. Sim. E hoje o pão com o Manoese. É, e se prepara o pão com o Manoese, o pão com a Nutella, a Motandela, a Frita, porque de mim tem vídeo. Talvez tem vídeo. É. Não, não tem vídeo no vídeo. Guerreiros, e hoje vamos fazer diferente. 10 horas e 17 minutos. Vamos de manhã na quinta-feira, porque tarde não der tempo e está gravado já. Tem uma folguinha aqui, vamos gravar aí. Show de bola, Guerreiros? Antes de mais nada, vamos com o vídeo da lenda desse canal. Diva do Godoy! É o outro foi. E o primeiro, e ele começou no projeto de um fuscão lá. Olha só o vídeo que ele gravou aí do fuscão aí. Olha aí. Esqueci aí. Vamos, galera. Fuscão vai ficar novo, hein? Meu Deus. Pega no bico. Pega no bico. Pega no bico. Pega no bico. Vai lá. Joga no bico aqui. Pega no bico aqui. Desce. Pega no bico. Pega no bico. Pega no bico. ficou novo é mais fácil que é isso ai meu deus a minha esposa vai ficar tão feliz e parabéns meninos show de bola é isso ai você caiu ai quase escapou ai show de bola esse é o Dima Godói Dima Godói é o professor pardal rapaz ele inventa as coisas ele inventa a máquina é um gênio é um gênio dentro do contemporâneo e mais guerreiros faz tempo que ela não aparecia no vídeo sabadão a Hilux incrivelmente cinza e o seu vídeo semanal de passagem aqui na opina assistir esse painel você já sabe de quem estamos falando sim a Hilux incrivelmente cinza versão 2022 olha lá quarenta e um mil e setecentos e dezoito quilômetros quase quarenta e dois mil km olha que beleza e você de hoje aqui ó sete quarenta e seis da manhã certo fazer aquela checagem tradicional de engraxar e regular o freio mas olha isso aqui guerreiros com quarenta e poucos quatro mil um jogo de pneu zero e os pneus bf aguentaram por volta de quarenta mil km no uso da rádio que tivemente cinza quarenta mil tem que botar um jogo olha aí colocou um jogo novo de pneu e você que tá anotando as ocorrentes da Hilux incrivelmente cinza aí ó essa versão 2022 o modelo tubarão-sapo então olha aí quatro pneus novos aí vamos fazer o que agora que vamos fazer que a gente tradicionalmente faz regular o freio traseiro engraxar ela fez o freio quando tava viajando já tô compartilhando as duas vezes ou mais e faz as revisões na Toyota lá as revisões de garantia beleza então vídeo de sabadão a toda vez que ela vem fazer a passagem semanal que sinal dela aqui a gente registra show de bola é isso aí ó 42.000 km ou para o Zé Frizinho 41.700 e para encerrar as participações especiais eu falei no começo do vídeo né o discurso do mig no aniversário dele olha o discurso do mig no discurso do mig no todo mundo me escuta estou muito feliz que vocês estão aqui hoje é meu aniversário de 16 anos estou muito alegrado que vocês estão aqui é só isso e aí o discurso discurso vai vai vovô vai vovô eu tô aqui comemorando os seis anos de miguel uma festa muito bonita muita gente todo mundo elogiando aqui eu me deu parabenizando é isso aí que dá as palmas palmas que bruxado é essa aí segura depois discurso e palmas vai vovô fala o discurso também vai vai dia especial do mig é bom gente quando chegar aqui a gente vai meter a chapa rima da caminhonete vamos descobrir coisas que coisa que você não sabia por isso que é muito importante até que tem outro vídeo sábado né vocês confiam na área do mecânico de verdade quando chegar aqui eu desmontar essa coisa que você não viu você vai ficar na dúvida ou já fala se não tava assim mesmo entendeu gente vocês viram aí e como eu falei durante o vídeo a teoria que a gente levantou aqui o óleo mais grosso ficou com aquele barulho ali eu acho que ele não sei aquele defensor instalando e a caminhonete pegou e o cara botou um óleo mais grosso agora vou tiramos tiramos pedaço lá sempre não se vira protocolo vamos lá a carcaça do rolamento lateral o rolamento tá vindo que isolamento é de fora tem que vir de fora então aí aí a verdade na reta final também já viu ele já tá na reta final a beleza Eduardo gostou aí do status da verdurão show de bola né e do concurso do mig exatamente o curso desse discurso e agora vamos começar as perguntas Alain Fosseca amigo vi seu vídeo e troquei o óleo do câmbio do meu carro e tava contaminado com água ainda bem que não apareceu mais de ferro obrigado irmão com 63.208 km ele não falou o carro dele mas ele trocou o guerreiro é impressionante os vídeos mais polêmicos do canal são os shorts de troca de óleo de câmbio tem uma troca de óleo de câmbio que está já passou do milhão e meio de views é impressionante e os discursos são totalmente discrepantes o Alain Fosseca acabou de dar o testemunho dele viu o vídeo foi trocar lá tinha água e resolveu o problema e no vídeo que faz que não mãe no vídeo da S10 que estão vendo tem um short aí vai ter o vídeo dela em breve trocando que aquele câmbio teve trocar o eu explico lá no vídeo a troca de óleo de câmbio você monitorar o comportamento do óleo do câmbio tudo tem que fazer gente tem que fazer eu vou falar para o rapaz da S10 branca e mandar conta para o seu Boris Burns Angélica e David Netão pode encher o tanque até a boca e já está rodando 100 quilômetros prejudique alguma coisa ou não tem problema desde que já anda já que anda bastante Angélica e David obviamente é um casal né eu diria que eu não consigo encher tanque até a boca eu consigo encher tanque até a boca eu viro do da destravada da bomba lá você não coloca lá ainda que a vira lá para lá lá o gatilho da bomba lá o bico da bomba do posto então é até aquele momento passar disso corre certo risco de ficar vazando pelo ladrão forçar a vedação do tanque desnecessário entendeu não eu não aconselho vai forçar o gargalo do tanque não é não é combustível o gargalo do tanque é só o duto de ligação entre a barra do abastecimento e o tanque o reservatório é o tanque gargalo não é reservatório a gente que coloca ali enche ali no ali é no gargalo que não é reservatório de combustível começa a vazar com o tempo enfim não aconselho coloca até na primeira destravada da bomba e tá ok e das vídeos de viagem que vocês já viram falando isso não tem títulos é mesmo o carlos baletro olá letão você falou em alguns vídeos que as SW4 2009 10 14 15 são as melhores joga uma chanificação para isso alguém pode dar uma resposta super obrigado inscrição feita e like dado aí que a galera eu te aconselho a assistir esse vídeo vídeo aqui ó aonde eu mostro um SW4 que eu não comprei mas que ele tem que comprar mas não comprei eu faço ali uma explanação mas o canal tão fora da casinha um canal de inscritos nossos eles eles são casal que estão fazendo estão girando com o SW4 e eu digo vocês que se inscreve lá no canal deles tão fora da casinha ele deu uma explicação sensacional e eu peguei a explicação dele vou ler aqui porque está correta olha só ele falou assim ó em vários vídeos né então vem dizendo que com o tempo as montadoras vão melhorando os projetos corrigindo as falhas por isso ele disse que os modelos de final de geração ou facelift tem incorporado diversas melhorias depois que se passa algum tempo do lançamento de novos modelos assim sendo a geração do quadro lançado 2006 teria atingido seu hábito 2009 primeiro facelift e 2011 e a geração de 2012 que na real fosse um facelift que inaugurou o câmbio automático 5 marchas motor oito cavalos mais potente e com controlo de tração teria atingido seu auge 2015 último ano da sétima geração da Hilux perfeito perfeito certo a 2011 é a solitária da geração ela é só existe ela a gestão a gente se chama é o bico estrelinha só tem naquele ano e é uma excelente caminhonete com todas as melhorias da 910 mas tem sido exclusivo portanto talvez pode ocorrer aqui falta peça aqui fiz mas você tem que ficar ciente e tá certo e a 910 que eu falo tanto que que ela tem além de tudo isso ela tem mais recursos tecnológicos de conforto multimídia aplique de madeira entendeu é um caminhonete mais refinada e a 14 15 então já é a perfeição é o da perfeição das subs portanto o o o tão fora da casa aqui que eu não sei o nome dele ainda mas fala nos comentários aí ele tá certíssimo e concordo com tudo que ele já falou então queridos a e essas melhorias também serve a Hilux tá acho que até uma pergunta sobre isso beleza vamos ter mais dados de 74 vai para frente com a solução do tão fora da casinha espera um pouco a Elana móveis a turbina conectado na admissão ou na descarga belíssima pergunta Elana nos dois é exatamente ouvir os gases de escapamento giram o autor da turbina e por sua vez eles comprimem o ar da admissão entendeu olha como é que a turbina um sistema inteligente porque você vai você vai girando aqui a os gases da turbina e quanto mais você acelera mais espelho gás de escapamento de escapamento e espelindo mais gases comprime mais o na admissão entendeu então a turbina está ligado tanto a admissão quanto no escape beleza e fica quente é e por que a gente fala assim então o caracol quente o caracol frio turbina beleza o quente é o descapamento e o frio é da admissão o na no escape de guerreira a temperatura cheia de 400 cada vez maior que na admissão você tem uma ideia o quanto que é quente beleza o francisco chagas sou liberado em Minas Gerais que é uma Toyota raios 96 passo muito com ela na água e queria saber se tem necessidade de tirar os rolamentos uma vez por ano ficar ou só quando entre dois traga lembrando que engraxa as bolas dos eixos rígidos de dois e dois meses meses deve ser isso o francisco tem que ir achar cara o protocolo da concessionária é vinte mil quilômetros de vinte e vinte mil você engraxa mas como você tá dizendo que anda muito alagado eu trocaria eu gastaria de 10 e 10 cada duas troca de óleo uma engraxada de cubo engraxa cubo engraxa tudo desmonta engraxa graxa azul agora a qualidade pode fazer beleza pode fazer eu já expliquei algumas vezes é todas as vezes que um fator externo incide no uso contaminação ou muito alagado você tem que reduzir o período de manutenção isso é isso é orientação técnica dos próprios manuais que a gente já viu aqui o manual a gente lendo e falando isso em determinar situações de uso mais severo e curte a quilometragem de revisão por mais que o gerar e ele discorde rapaz o geral da terrível mas ele discorde tem que fazer o rioberto vicente hashtag socorro netão guerreiros quer fazer uma pergunta ativa a poderosa hashtag socorro netão socorro netão nova hashtag tá para as perguntas netão essa parece não é uma decisão muito comum mas vai longe trocar com o motor certo então o que será que você parece que você ter deixado o motor com tanta folga e outra tem algum comprometimento muito perigoso motor que teve fogo um abraço Gilberto cara como também não tinha uma pancada nada pode ser diversos fatores cara mas geralmente geralmente é uma pancada de um quebra-mola que fez o motor da um solavancro ele esticou ele se uma ruptura ali e foi rompendo alguma coisa do tipo entendeu e claro não pode não pode deixar aquela folga ali vai estragar vai vai dar problema em tudo vai dar eu já vi é quebrar hélice quebrar hélice por causa de folga de coxim ficar dando partida de botou sou que vai balançando a hélice bate quebra hélice já vi isso acontecendo então coximo motor tem que ser sim feito a manutenção dele beleza folgou se vê aquela folga em excesso interessante esse vídeo aí esse vídeo aqui esse vídeo do coximo motor que eu mostro no começo a folga excessiva depois mostra a folga natural que o coximo motor ele pode ser fixo ele tem que absorver as as imperfeições beleza girar então sal tem umas 10.2009 mw com 250.000 km como saber se me fazer limpeza descarbonização girar essa caminhonete sua não tem gr portanto eu não acredito que vai descarbonizar tanto quanto as essas outras que tem gr os motor totalmente eletrônicos certo mais uma limpeza de emissão que vai estar suja com o óleo do motor tá na hora de fazer mas é melhor você vai ter que fazer com quem sabe quem está funcionando bem tranquilo parabéns para você por estar preocupado com essa manutenção mas eu diria que você pode não essa caminhonete não tem incidência de carbonização eu te conheço tanto quanto as caminhonetes com rs beleza e o de amorinho boa noite netão eu falo de pato de minas minas gerais tem uma cidade de 2011 com 172 km carro todo original queria saber se tem diferença da 9 10 para 11 abraço galera aí o tom fora casinha novamente ele ele participou e falou até onde precisei são iguais os modelos de 9 a 11 mudança do carro corretamente abriu 2012 sim e não eu não entendi o que ele falou a 2011 tem a injeção exclusiva do ano 2011 11 12 aquela que já tem a na frente da 12 em diante enfim mas o carro é excelente ótimo esse carro que você vai ter por muitos e muitos anos mas a diferença é o carro é o mesmo a diferença são a parte de bico beleza isso oi e aí oi aí oi ele fala senhora ó por que ele cadê seu chaveiro que não tem a ver chave da chave a ver o leilão aqui ele quer comprar ele falou 50 reais ele começou o leilão ele mandou 50 aí o Lincoln Focô mandou R$ 75,00. E o Reinaldo Sintra mandou R$ 85,00. Ó, o leilão do chaveirinho do Migos está em R$ 85,00, hein? Eu vou lá pegar. Você tá, mãe? Tá? Tá aqui no meu lugar. Aqui, aqui. Tá, Denise. Olha aí. O leilão do chaveirinho do Migos está em R$ 85,00. Sábado que vem a gente encerra o leilão, beleza? Então, leilão, vem aqui que eu vou te dar um... Quantos? R$ 85,00. Eu vou te dar um... Mas fala assim, dou-lhe uma, dou-lhe duas, quem dá mais? Fala, quem dá mais? Quem dá mais dinheiro? Mais... Qual é o nome dele mesmo? É, mais que R$ 85,00. Mais que o Reinaldo, R$ 85,00. Ô, Reinaldo, vem aqui e depois pega a chave se você quer. Não, você vai ganhar o leilão. Comprir o leilão no Migos. Então, você tem que fazer as coisas. O pai do Luiz mandou o like pra você. Então, é isso. Manda like no meu canal também. Bom dia, Netão. Meu nome é Ronaldo. Qual a diferença entre 2008 e 2009? Pois falaste que 2009 é melhor. Por qual motivo? Aí, como eu falei pra vocês, o nosso ilustríssimo... Então, o cara da casinha fez um outro resumo interessantíssimo, guerreiro. Que vídeo voltado pra SW4. Combinando com a verdurão. Olha só, ele falou assim, ó. O Face de 2009 teve as seguintes alterações. Tanque passou de 65 para 80 litros. Aro 16 para aro 17. Aumentou o tamanho do disco de freio. De 5 para 7 lugares, né? Nos bancos. Saída de ar-condicionado no teto, no meio e na traseira. Adicionado controle de som e computador de bola no volante. E rebatimento elétrico nos espelhos e retrovisores. Força as alterações sonais. Também atrações estéticas, como nova grade frontal. Faróis, lanternas dianteiras e traseiras. E vou resumir com duas palavras. Parabéns! Show de bola, hein? Show de bola. Nada como o vídeo de SW4 com a participação do Tão Fora da Casinha. Vou reforçar, guerreiros. Vai lá no canal Tão Fora da Casinha e se inscrevam lá, beleza? Essa força aí, eles estão fazendo aventuras de viagem no SW4. Se eu não me engano, é 2009. Dele, 9 e 10 por ali. Então é isso. Como eu expliquei, a 2009 e 10, ela teve um acerto mecânico muito bom. E mais todos esses acabamentos que eu falei. Essas opcionais que tiveram, beleza? Mais todas as informações aí. Portanto, usando o que eu recomendo em Hilux, é o 9 e 10. 11 também, né? Até 11. Um porém, do outro é só o BIC exclusivo. É igual uma 2010. E a 14 e 15, na minha opinião, já é perfeição já. É o carro impressionante. Impressionante. Andei no 15 esses dias. Meu Deus do céu. É coisa de outro mundo. Melhor que a nova. Melhor que a nova. Beleza. Tafirel Briner. Netão. Tem uma 11 e 12. Carcaça da mais nova. Porém, mecânica é essa aí. São boas também ou não? Ótimas. Acabei de falar uma aqui, ó. Porque a 11, guerreiros. Tem a 11 com a frente da 9 e 10. E tem a 11 e 12 com a frente da 12 de antes. Bico 6 fios. Beleza? Então, mas a 11 ali, aquele ano 11, tem aquele bico exclusivo. A 12 e 12 já que tem o bico 6 fios. Aí a 12 e 13 teve muito problema com o bico 6 fios. Mas como é um carro com 10 anos já, quase certeza já foram trocados pelos bicos da borrachinha laranja. Esse dia chegou a CW4 aqui com 3 bicos com borrachinha preta e uma laranja só. O C só deu problema em um. Impressionante, né? Mas o bico dá problema sim. O da 12 e 13, o primeiro. Aí o 14 e 15 já aceitaram já. E para encerrar o Pergunta de Mecânica Netão de hoje, uma pergunta que eu prometi que faria. que é do Xan Prat, Xan com X. Ele falou assim, Netão, uma pergunta. Você acha que eu consigo manter a cidade do 4, 10 a 14 com renda de 5 mil reais? Tem dois filhos, casa pobre, etc. Xan, cara, caminhonete, ela tem um ônus grande demais na manutenção. Peças mais caras, pneu mais caro, certo? A parte de injeção, se for preciso fazer, é caríssimo, cara. A parte de injeção de caminhonete para fazer é na parte de 15 a 20 mil. Se for uma 14, por exemplo, e queimar bico, cada bico ele está na parte de 4 mil reais. Só de bico vai 16. Aí tem mais mão de obra, mais um serviço do mecânico, talvez a bomba, a limpeza do tanque. Entendeu? Cara, então, para 5 mil reais vai ficar um pouco pesado. E aí você vai ter que, talvez, dependendo do contexto da caminhonete, fazer um financiamento para pagar um determinado serviço mais caro como isso. Eu estou sento bem radical. Mas uma caminhonete como essa, bem comprada, se você pegar um exemplar bem conservado, você vai ter que arrumar muito tempo, entendeu? Para muito tempo. Portanto, você precisa, eu acho que pesa um pouco. Eu vou ser sincero. E mais, uma caminhonete a diesel como essa, que é muito visada pela bandidagem, você tem que pôr no seguro, certo? E o seguro vai se gerar na faixa aí, eu acredito, hoje, uns 4 a 5 mil reais ou mais até. Então, são todas as despesas que você vai ter que colocar no orçamento. Então, pesa um pouco, pesa um pouco. Vai pesar um pouco. O que você pode fazer é comprar SW4, das mais antigas, entendeu? A SW4 2006, que é essa geração 3.0 eletrônica, tem os mesmos ônus de pneu, manutenção, bico, bomba, certo? E se você comprar, não comprar bem comprada, pode ter problemas, cara. Eu acredito, a gente consegue tudo o que quer na nossa vida, né? Eu não sou muito mais, existe uma escolha mais racional para você, eu diria. É mais racional. Até porque eu não sei se você já tem o dinheiro todo para comprar SW4, certo? Mas vamos, se você tem a metade, tem que financiar a outra metade, você ainda vai ter financiamento, documento, seguro, uma troca de pneu. Porque um pneu, né, nem só trocar um pneu, às vezes você vai ter o problema de estourar um pneu no buraco, numa batida, numa quina, numa manobra, entendeu? E um pneu de caminhonete é 2, 3 mil reais. Para colocar no orçamento mensal, que já tem uma parcela de 2 mil, mil, alguma coisa. Então, se você está pensando em comprar caminhonete, compraria uma mais velha de ano, certo? Bem comprada. E pagaria a vista, beleza? O pneu de caminhonete é um pneu de caminhonete, um pneu de caminhonete. Mas está do quarto, eu gosto muito daquelas 97, 8, então como a verdura que está vendo, a gente revisando aí, o caminhonete dessa aí, está o quê? Na faixa hoje, uns 60, 70 mil caminhonete dessa hoje. Portanto, eu acho que pesa, vai pesar, eu acho que vai pesar sim, vai pesar bastante. Como eu falamos, falamos na live, sobre caminhonetes flex, a flex não tem essa ônus do bico bom, porque é caríssimo, eu chego, né? Injeção diesel, todo mundo sabe que isso é uma revisão, um serviço caro. Mas o preço da gasolina que está baixando bastante, então seria interessante ver uma caminhonete de gasolina, mas a caminhonete de gasolina, ela não tem autonomia, não faz uma média boa. Quando eu falo gasolina, eu quero dizer flex também, já incluído, tá, guerreiro? Não é só gasolina, a caminhonete flex. Mas 5 mil reais, eu acho que pesa, dois filhos, tem escola, tem... Não, vai pesar, vai pesar, pesa bastante, pesa bastante, beleza? O carro que eu te conselho a comprar, a não ser que você não queira SUV, é um iaris, cara. Se compre um iaris, você vai ter um carrão para toda a vida, entendeu? Você vai ter um carrão para toda a vida, sem manutenção, manutenção baixíssima, beleza? Então, dessa maneira, eu acredito que pesa bastante, cara, pesa bastante, beleza? Dessa maneira, a gente encerramos mais um... E desta maneira, nós encerramos mais um... Pergunte ao mecânico, miguinho, mecânico, netão! Ah! Guerreiros, portanto, essa semana aí, você viu? Três vídeos especiais para vocês. Que pena que não é? Datos da Verdurão, amanhã não tem vídeo, certo? Eu não... Essa semana estava a correria santa, graças a Deus, aí vem, não dá tempo de fazer as coisas, eu não consegui gravar o vídeo do manual da Prado, vou gravar, assim que eu gravar eu aviso, certo? Assim que eu conseguir gravar, vai domingão de manhã para o ar, pronto, eu aviso no vídeo de sabadão, da semana, na boa comunidade, beleza? Show de bola? Família, nosso maior patrimônio, está aqui os produtos da Bardal, eu uso e recomendo, Guerreiros, é diferenciado mesmo. Como eu sempre falo, gente, não é questão de puxar a sardinha para a Bardal. Como eu já falei para vocês, ou repito, a primeira empresa que eu participei uma palestra técnica sobre fluídos, aditivos, viscosidade, enfim, foi a Bardal. A Bardal participou lá nessa palestra, certo? Então, eu tenho um carinho especial pela Bardal. E mais, todo mês, aparece um novo aditivo milagroso aí, que faz uma campanha de marketing e depois some. Isso é direto. Qual que é a empresa séria que está aí, que fez todas as normas da ANP, qual que foi? Bardal. Qual que está ambos aí no mercado? Bardal. Qual que está sempre se evoluindo com os produtos? Bardal. Qual que é a empresa de marca, que eu falo, não, este aí, por exemplo, a graxa Bardal é a melhor graxa que existia. Eu lembro até hoje, quando começou na mecânica, falava assim, vou engraxar com a graxa Bardal. Era o bicho. Graxa azul. Era o bicho. As duas o bicho, a azul e a Bardal. Só vou guardar a graxa azul, porque a graxa azul é azul. Beleza, guerreiros? Então, está aqui, gente. Produtos que realmente tem qualidade, aprovada, e você pode usar que vai fazer a diferença para determinados assuntos. Sou de bola? Sou de bola. Você vai falar alguma coisa? Domingo, não tem vídeo. Abriu isso. O que está falando aí? Então, pronto. Dá um copo de água. Ih, Pati. Queza. Tchau, tchau, tchau.